Por conta das interdições, o trânsito nas proximidades está mais intenso em algumas ruas. A obra, que atualmente se concentra na Praça Cordovil Pinto Coelho, está dentro do cronograma, segundo informa o secretário de obras, Paulo Ferraz. Aqui está dentro da programação, correndo muito bem, sem nenhum imprevisto, dentro do que a gente planejou, estão sendo feitas as obras. Em conjunto, já estou fazendo a minha tubulação, fazendo os meus pontos de espera, os PVs aqui, e o SAI também com a deles do lado, nós estamos indo em conjunto. Quando fica pronto o nosso, já fica pronto o deles também, já está indo tudo junto. A pavimentação é tema importante a ser destacado por conta das obras realizadas no local. Paulo César Ferraz diz que até semana que vem, a Praça Cordovil Pinto Coelho e também na Rua Reverendo Antônio Godói e Rua Desembargador Alonso Starling serão pavimentadas. Sim, esse trecho aqui, eu creio, até semana que vem, no meiado ou fim da semana que vem, esteja tudo pavimentado, prontinho e entregue. E nós estaremos já avançando para o próximo trecho, para cima. A gente pede a colaboração de todos, que evite de estacionar, até por manuseio dos maquinários, para a movimentação deles, para que não haja nenhum acidente, nenhum transtorno. Então a gente pede a população e paciência também com o trânsito, porque causou um transtorno por causa da obra, mas é algo planejado também. Então a gente pede paciência a todos.